Meu nome é Rafael Martins, eu sou desenvolvedor apaixonado, eu aprendi a programar com 13 anos de idade e aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer da minha vida. Podia ter sido médico, podia ter sido advogado, mas não. Eu sou programador poliglota, eu programo em várias linguagens, hoje eu programo pelo menos em quatro linguagens no meu dia a dia, Python, Ruby, Javascript, C, a gente brinca bastante, sou um combo nerd, jogo Magic RPG, estamos ali, lá na Globo a gente tem um torneio de Magic lá, tem uma galera jogando, sou DJ nas horas vagas, gosto muito de noite, de música, mesmo sendo nerd, trabalho na Globo.com, especificamente na área de esportes, tá? Então, quem é que acessa a tabela de classificação do Brasileirão ali? Ah, foi eu que fiz. Recentemente a gente até lançou uma página nova, pá. E eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre decisões, né, como escolhendo o framework para a sua aplicação web. Decisões que a gente leva em conta hoje no nosso processo, no longo desses quase dez anos de desenvolvimento que eu bati um monte de cabeça. Então, o que que hoje, quando a gente fala, beleza, vamos fazer uma aplicação nova, vamos fazer com o que, vamos fazer como, né, dividir um pouco com vocês essa experiência de como que a gente escolhe o que que a gente vai usar. E aí eu queria ir um pouco mais a fundo, né, voltar um pouco atrás, é, o que que é um framework? O Wikipedia tem uma definição bonita, que eu gostei, eu colhei aqui, né, um framework é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software, por exemplo, uma funcionalidade genérica. Quase que eu não consigo falar. É, o framework é um conjunto de coisas que a gente usa para facilitar a nossa vida, né, todo mundo aqui programa em Python, né, todo mundo programa para web? Quase todo mundo. Então, todo mundo, basicamente, usa WSGI, certo? Quantas pessoas já escreveram um código parecido com esse aqui? Isso é uma chamada WSGI nativa. É assim que o framework que a gente escolhe, que se comunica com o WSGI, que vai se comunicar com o servidor HTTP e vai fazer todo o parcer. E aqui ainda está bonitinho, né, que eu respondo ali uns parâmetros, respondo uma tupla, pá, respondo o status code. Se a gente fosse lidar mais a fundo com uma requisição HTTP, né, parciar todo aquele texto, porque chega em texto, protocolo de rede chega em texto. Parciar tudo aquilo, separar o que é header, o que não é. A gente já tem um trabalho que não é o trabalho que eu quero ter. O trabalho que eu quero ter é sentar, fazer minha aplicação web, fazer lá a tabela de classificação do Globo Esporte, todo mundo vê, é isso que eu quero. Então, vamos usar um framework para agilizar esse trabalho. Vamos aproveitar que alguém já teve que fazer isso. Se alguém já fez e é bom, vamos usar. Eu fiz um experimento, uma certa vez, que foi tratar uma requisição de uma imagem. Fazer um post e tratar manualmente toda a requisição. Alguém já tentou fazer isso aqui? Já tentou fazer? Não? Sem nada. WSGI nativo. Assim, eu ainda usei o WSGI ali para me dar um conforto. Cara, chegam chunks de imagem que você tem que casar. Entendeu? Então, chega o chunk 1, depois chega o chunk 8, depois chega o chunk 2, e aí você tem que vir casando e, opa, não chegou, chegou esse aqui, chegou aquele ali. E aí, se a gente usar um flash, um tornado ou um jungle, porra, você não vê isso. Você não faz, assim, é muito simples. Você bota lá um jungle, você bota um field, pá, chega a imagem, você vai lá, trata, salva. Então, assim, a escolha daquilo que vai facilitar a nossa vida tem que ser muito importante. A gente tem que levar vários casos em consideração para saber o que a gente vai escolher. Uma das coisas principais é o que eu preciso fazer. Antes de usar aquilo que é maneiro, aquilo que eu li e gostei para caralho, é, cara, o que eu preciso? Eu preciso construir um CMS? Eu preciso construir uma API? Eu preciso construir uma intranet? Eu preciso fazer um portal de e-commerce? O que eu preciso? O que vai gerar valor? O que, quando eu der na mão do meu cliente, ele vai ficar feliz da vida e saltitando? Para cada coisa dessa, se a gente for buscar, vai ter um framework que vai facilitar mais para um lado ou mais para o outro. Então, é muito importante a gente saber isso. O que eu vou fazer? Tem uma outra, que é, tem um custo que é a curva de aprendizagem de um novo framework. Como os meninos falaram na apresentação logo atrás aqui, anterior, pô, eu vou fazer uma API REST, eu vou usar o Django, porque eu já conheço o Django, ele já está aqui, já está no meu ecossistema. Eles decidiram não pagar a curva de aprendizado de um novo framework. O que, cara, é justo, não tem certo, não tem errado. Tem o que é melhor para o seu projeto naquele momento. Eu passei por uma situação que foi, eu tinha, eu tenho, a minha equipe é a equipe que cuida dos dados esportivos. A gente tem um sistema, que é chamado SDE, que ele cuida. A gente tem jogo lá na nossa base desde 1902. Então, a gente tem jogo para cacete, assim. Alguém que conhece o Footpedia? Olha, foi o que fez também. O Footpedia, ele tem todos esses caras lá. O Footpedia é o cara que exibe a nossa base de dados. Então, lá no Footpedia tem jogo desde 1902. Mas nós temos mais jogos do que temos no Footpedia. E aí, há um ano e meio atrás, a gente passou por um momento que é, pô, eu tenho uma API, hoje, que não escala, que não aguenta. E aí, quando a gente fala de Globo.com, o nosso escalar é na casa do milhão ali. Isso é uma das maneiras de trabalhar lá, é você ter esse nível de acesso, esse nível de porrada que você tem que aguentar. E aí, a gente passou por uma decisão que foi refazer a API que a gente tinha antiga. E aí, a gente pesou isso. A gente pesou, cara, vamos lá, a gente tem um CMS todo em Django aqui, só que eu preciso refazer essa API, e essa API tem que aguentar a porrada que ela tem que aguentar. E aí, na época, nós escolhemos fazê-la com um tornado. É uma API que hoje aguenta 6 mil requests simultâneos, 6 mil requests por segundo. Ela responde a 6 mil requests por segundo e uma máquina. A gente tem quatro máquinas em produção. Então, toda vez que você acessa a tabela nova do Globo Esporte, você está acessando essa API por trás. Toda vez que você vai nessa tabela, que é a tabela do Brasileirão, é a terceira página mais acessada. Ela tem mais de um milhão e meio de pages de views por dia. Tem uns númerozinhos assim, bem maneiros. Toda vez que você vai nessa página, ela vai nove vezes na nossa API. Então, para cada request de uma página, eu vou nove vezes na API para poder montar a página. Fora todo o acesso mobile, fora todo o acesso de clientes de fora, acesso da TV. Então, assim, a curva de aprendizagem foi uma coisa que, naquele momento, a gente decidiu pagar. A gente falou, beleza, nós vamos pagar essa curva de aprendizagem. Por quê? Porque os testes que nós fizemos mostrou que seria mais efetivo se a gente fizesse isso. A médio e longo prazo, esse custo seria pago. E a outra coisa é, cara, se eu tenho esse cara e ele já existe, eu posso turbinar esse cara? Eu posso botar um main cache no meio, um redis, eu posso botar um enginex na frente fazendo proxy reverso, eu posso botar um varnish mais na frente ainda, fazendo outra camada de cache? Se isso for resolver o teu problema, sem você ter que pagar esse custo, resolva o problema. Não pague esse custo só porque é maneiro. Uma outra vez eu estava fazendo um jogo, um projeto meu, e aí eu decidi fazer, pô, não, vou fazer esse jogo com no-sequel, totalmente no-sequel, com um outro framework, com flash. E antes eu tivesse feito com Django e MySQL. Porque eu me fudei muito em várias paradas que eram uma parada totalmente relacional. Depois eu fui lá, cancelei o projeto e comecei a fazer de novo e o projeto saiu rapidinho. Então, assim, foi na empolgação, falei, não, foda-se, eu vou pagar essa curva de aprendizagem. É, não foi legal. Uma outra coisa é, não fique no achismo, não fique na empolgação. Testa, compara, busca, faça benchmark. Faça benchmark você mesmo, na tua máquina. Porque vários benchmarks que a gente encontra na internet são muito direcionados. Então, se eu for fazer um benchmark de conexões simultâneas do Tornado contra o Flash, cara, provavelmente o Tornado vai ganhar, porque ele faz um I.O. assíncrono no blocante, vai aguentar 200 mil pessoas ali segurando nele. Mas, às vezes, o que você quer fazer, o Flash retornaria mais requests por segundo, por ele ser menor. Por ele não precisar fazer uma espera de I.O. no blocante, por ele não ter um event loop. Então, assim, senta, testa, faz POC, separa um tempo, entendeu? Investe esse tempo em fazer isso. Estuda a solução, entende o que você vai fazer, pega a solução que você tem, bota um cache, tira um cache, faz uma inspiração ativa, tenta usar outras técnicas e outras táticas, antes de você decidir o que você vai fazer. E aí você tenha certeza naquilo que você vai fazer. Eu vou escolher o Django, porque eu preciso de um admin automático, eu não preciso de tanta performance nesse momento, é uma intranet. Então, assim, não fique nesse eu acho ou é o que eu quero ou é o porque eu sei. E mesmo o que eu sei, seja consciente. Ah, é isso porque eu sei isso e é esse o custo que eu quero pagar. E aí, falando de framework, eu vou brincar um pouquinho aqui, só vou mostrar algumas coisas dos três, para a gente entender como é que eu escolho ou não escolho, levando em conta tudo aquilo que eu falei ali atrás. Porque o que vai definir se você vai escolher ou não o framework são aquelas perguntas ali atrás. E aí a gente vai olhar aqui o tornado, vamos olhar o flash, e vamos olhar o Django um pouquinho. Todas essas frases que eu vou mostrar dos frameworks, eu retirei da índex, do site, dos frameworks. Então, beleza. Tornado, ele usa uma biblioteca de rede assíncrona. Ok, quer dizer que eu vou ter uma quantidade de requests simultâneos provavelmente maior. Porque ele vai pegar o candango, segurou, vai liberar esse processamento, vai passar para o próximo da fila. Pum, bota esse cara no IOLOOP, quando o IOLOOP voltar nesse maluco de novo, ele retorna o resultado dele. Beleza. Non-Block IOLOOP, escala a milhares de conexões abertas. Isso é o que ele diz. Escala mesmo. E é ideal para long-pulling e websocket. Tem três tipos de você fazer requisições. Tem o short-pulling, tem o long-pulling e tem o streaming que você usa o websocket para fazer streaming. O short-pulling é quando você bota aquele... De um em um segundo, eu vou lá no maluco pegar o dado. Quando você faz short-pulling, você tem um problema de escala. Porque, muitas das vezes, o custoso é o handshake para você abrir a conexão e não necessariamente o processamento do dado ou a entrega do dado. Principalmente se o dado tiver em cache. Então, se eu estiver usando um Nginx para fazer proxy reverso, ele vai caixar no disco, ou um varnish que vai caixar em memória, o ponto mais custoso da sua requisição vai ser o handshake para abrir a conexão do que é a entrega do conteúdo em si. Então, quando você faz short-pulling, que você fica ali, você faz aquele Ajax bonitinho, né? 7 timeouts, um segundo, faz um Ajax nesse maluco aqui. Beleza. Para uma página, é tranquilo. Quando você está falando de um milhão de pessoas conectadas nessa mesma página, você está falando de um milhão de requests por segundo. E aí, se a sua aplicação demora mais de meio segundo para responder um request, maluco, fodeu. O long-pulling, ele conecta e fica esperando o servidor mandar o dado. E aí, quando o servidor mandar o dado, ele fecha a conexão, volta para o cara e faz o que tem que fazer. Então, imagina que vou dar um caso, um exemplo real, tá? Alguém que já usou o Tempo Real da Globo.com? Olha só, tem dois caras que gostam de futebol aqui, hein? Já percebi isso? O Tempo Real é uma aplicação que o... que tem um cara lá que fica vendo o jogo e narrando no teclado ali, ele fica digitando. É, é sério. O maluco bota lá, fulano chutou na trave, fulano fez o gol, o fulano tomou uma falta feia. E o cara fica ali digitando esse texto. Não tem corretor ortográfico ali direto. E o cara fica digitando ali o texto e é exatamente isso, tá? O cara fica parado, olhando para a televisão e fica digitando. O fulano é quando o maluco vai tomar um café, né? Não, não. É um jornalista que é pago para fazer isso. Cara, tem mais do que isso que deixa quieto. No Tempo Real, a gente tem um milhão de usuários simultâneos conectados. A gente tem mais, assim, a gente tem isso. E aí, se a gente fosse fazer short pulling, fudeu, fudeu, fudeu. A parada ia ser muito tensa. Uma das opções seria fazer long pulling, que é, ah, beleza, eu estou aqui esperando a mensagem, eu fui lá, conectei, e quando o servidor mandar a mensagem, o cara pega a mensagem. Enquanto ele não mandar, ele fica conectado com a conexão aberta, reduzindo ali o overhead de handshake da conexão. E tem um streaming que é o cara mais bonitão, que é o que a gente faz no Tempo Real, que é ele conecta e fica recebendo mensagem de uma conexão só. O streaming que a gente tem lá é até um módulo do NGNX que foi feito pelo pessoal lá da Globo, chamado NGNX Push Stream, que está no GitHub. Está aberto. Deixa eu passar um pouquinho aqui. E o tornado é bom para fazer o WebSocket por causa disso, porque ele é não blocante e ele consegue fazer as suas mensagens maneiras. Isso aqui é um exemplo simples do tornado. Beleza. Levantar uma aplicação do tornado, você faz ali uns 10 segundos. Copiou, colou, pá, Python Run, foi. Está em pé o servidor. Vou acelerar um pouco, só tem 5 minutos. É, Flash. É um micro framework baseado em Python, usa DINDA2 como DINDA2 como DINDA2 template. Usa aquele maluco ali que eu não sei falar esse negócio ali. Como é que é? Workzog. É por aí, é mais ou menos isso. Só, pô, código do INDDA2 é em russo, é uma merda para ler aquilo. Flash é divertido e é fácil de fazer setup. Beleza. E aí, também é pequenininho. Copiou, colou, Python arquivo, pum, está lá levantado na porta padrão dele, que não está lhe dizendo, acho que é 8 mil, 5 mil. É porque eu uso muito pouco Flash. Beleza. E aí, você tem o Django, que é focado em automatizar coisas, tem um princípio ali, dry bem forte nele, don't repeat yourself. É feito para fazer aplicações de alto nível, com performance elegante e que seja rápido de fazer. Desde que você use o admin dele do jeito que está lá, bonitinho. E aí, essa é a primeira página da documentação do Django. Não é um copia e cola ali, não é tão pequeno, mas, em compensação, ele resolve várias coisas que os outros não resolvem. Tem uma tabelinha aqui. Beleza. Assim, quem é assim? Que é o tornado. Os outros não são. Por natureza, não são. O RM, o único que naturalmente tem um RM acoplado a ele é o Django, que é a parte que eu acho mais bonita do Django é o RM dele. Engine de template. Todos os três têm. O tornado tem uma dele, mas é bem fraquinha. Mas é fácil de mudar. Admin. O único que tem um admin automático é o Django. Aquele start ali, quão rápido é para você iniciar a aplicação? Os outros a gente viu lá que é copia e cola o exemplo. O básico da aplicação está iniciada. o Django, você vai ter que ler um pouquinho ali. A gente não gosta muito de ler, mas vai ter que ler. Mas também é simples, é bem fácil de iniciar o projeto. Não tem nada muito difícil. Todos os três têm uma bela comunidade ativa e é um ponto importantíssimo quando a gente fala de open source. Quando a gente decide fazer na mão, quer dizer que você vai ter que criar uma comunidade. E criar uma comunidade não é fácil. E usar caras que têm comunidades bem fortes é um grande facilitador. Porque vai ter um monte de gente que já conhece, que já passou por vários problemas e que normalmente vai estar ali para te ajudar. E a curva de aprendizado? E a curva depende do que você já conhece. passar rápido aqui. Quando você vai fazer um projeto novo. É a mesma coisa do outro slide. Teste, busque, compare, faça benchmark. Não tem novidade nisso. Isso aqui você pode levar para o resto da sua vida como desenvolvedor. Teste, busque, compare, faça benchmark. Teste, busque, compare, faça benchmark. E não tenha medo de usar dois frameworks para duas coisas diferentes. Não tenha medo de fazer isso. Na Globo, a gente faz isso direto. Então, por exemplo, eu tenho lá o SDE, que é um admin em Django, porque o cara tem que cadastrar jogador, tem que escalar jogador, tem que cadastrar não sei o quê. Só que a API, eu precisava que ela fosse muito porrada. E aí, na API, a gente fez a API contornado, mas o meu admin está lá. Então, repare o seguinte, eu tenho dois problemas diferentes. se eu tenho dois problemas diferentes, eu posso ter duas soluções diferentes. É melhor você pagar o custo de manter duas soluções diferentes do que pagar o custo de não conseguir resolver um problema. Mas sempre pensa, antes de tomar essa decisão, pensa, será que eu posso turbinar o outro cara? Será que eu posso fazer ele funcionar? Será que eu posso fazer ele atender tudo aquilo que eu preciso? isso a gente sempre tem que ter. A gente sempre tem que duvidar e a gente sempre tem que correr atrás e entender. A menina já pediu para encerrar? Então, temos vagas, olha aí, contratamos de todo o Brasil. Opa, tem um ali que já está se candidatando. Cara, é uma empresa bem maneira de trabalhar. Só que eu já sou do Rio, então é até... Mas só tem no Rio, então tem que ir para o Rio, não adianta. A gente trabalha com uma cacetada de tecnologia. Cria e 45 milhões vende diariamente. Então, tem esses desafios, tem esses desafios de você conseguir escalar, de você conseguir entender aquilo e de você passar por esses problemas e conseguir botar a parada lá em produção. E aí, quem quiser fazer alguma pergunta... Pessoal, como atrasou um pouquinho a grade das palestras, o almoço vai ficar um pouquinho curto, corrido. então a gente vai servir pizza ou sanduíche ou lasanha. Lá naquela... Em frente às mesas brancas, lá fora, na frente daquela mesa onde tem os agradecimentos especiais. Assim que vocês saírem, vocês vão ver, porque a maioria do pessoal já está por lá. Está bom? Obrigado, viu? Valeu. Espera aí, deixa eu passar aqui. Ah, está. No caso, você explicou aí no caso do planário que partia assim e tal, de ano, admin, outras coisas, e ainda bastante o diâmetro do planário, como é o Plastic ou o Facebook. Por exemplo, a gente precisava, vou dar um exemplo, a gente precisava fazer um admin para um sistema de busca que usa Elasticsearch. Esse admin não tinha nada de model, não tinha nada com banco, não tinha os requisitos, e aí a galera não tinha os requisitos para você usar um Tornado e a galera decidiu fazer em Flash. Entendeu? Sim, sim. Por exemplo, o Tornado, a gente usa SQLAlcum com o Tornado. E a gente vai e pluga esses caras. Entendeu? Mas, o Flash, eu usaria para uma aplicação um pouco menor que tivesse algum admin ali que não tivesse as necessidades do Tornado. sim, no... sim, 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 é. Sim? Olha aí, hein? Agora que a galera vai embora mesmo. geralmente eu busco, quando eu vou usar. Porque muitas vezes de versões para versões os benchmarks mudam. Então, assim, quando eu vou tomar a decisão é que eu vou buscar esse cara. Lá na Globo a gente tem um appliance chamado Avalanche e aí a gente usa esse cara para fazer teste de carga. E aí com esse cara a gente consegue gerar milhões de requisições. Entendeu? não, é um appliance. É uma máquina fechada que a gente foi lá e gastou lá 50 milhões lá, sei lá quanto foi, mas gastou um caminhão de dinheiro lá e comprou. Eu uso muito para fazer teste, eu gosto muito do SIGI. SIGI é uma ferramenta para você fazer teste de requisições. E aí você chega lá para o cara e fala ah, eu quero fazer 10 mil requisições com mil simultâneas. Não, não. O SIGI roda por tempo. É por isso que eu gosto dele. Você vira para ele e fala ah, eu quero fazer mil requisições simultâneas por 10 minutos. E aí, no final, ele te dá um relatório bonitinho ali. E aí você pode dar um arquivo para ele e falar ah, eu quero que você varie entre essas URLs aqui. Ah, ele tem lá modo internet. Eu quero que você salte o modo internet ele não vai seguir ela em ordem. Ele vai ficar saltando entre as URLs, entendeu? Então, tem esse tipo de ferramenta. Tem o AB, o Apache Benchmark, uma ferramenta mais simples. E tem também o HTTP Perf. Na verdade, assim, para APIs em si, uma coisa que a gente foi descobrindo, conforme a gente foi trabalhando, é que o tamanho da resposta influencia muito na velocidade que você entrega. Entendeu? E aí, influencia muito porque, quanto maior a resposta, naturalmente, é mais processamento que você tem que fazer e o tráfego dos pacotes. qual é o tempo tolerável mais que a gente abre a página? Aonde? Então, a página é complicado, porque uma coisa é a entrega da página, do HTML da página ali, outra coisa é a entrega de todos os assets que compõem a página. Então, não adianta nada eu entregar só o HTML se eu não entregar o CSS. A página, a gente tem um balizador ali. O que a gente acaba fazendo é o seguinte, a gente usa o iSlow e o PageSpeed. Então, tudo que é novo que a gente faz tem que ficar entre A e B. Esse é o nosso balizador hoje. Para a API, aí a gente tem um cara mais baixo nível. Para a API, a gente setou lá que uma resposta média não pode demorar mais de 300 milissegundos. Entendeu? E aí, uma resposta média com X requisições simultâneas. Não pode demorar mais de 300 milissegundos. Porque a gente entende que uma API é um banco de dados. Então, se eu demorar, o cara vai demorar para entregar a página. Então, para a página, a gente é mais maleável, a gente usa ferramentas de mercado. Para essa API que a gente trabalhou, a gente baliza, olha, 300 milissegundos e é isso. Passou disso aqui, a gente tem que mexer. Entendeu? Quando você faz o request para carregar a página, se ela estiver com o cache zerado, e aí a gente tem lá 2 milhões de camadas de cache, tem vários níveis de cache, tem cache desde a aplicação até cache no SSI que vai ser incluído, até cache na entrega da página. Se a página estiver com zero cache, ela faz 9 requests para a API para poder entregar uma página. Como é que o processo de tomar a decisão? Usar a API para montar a página em vez de que então, a gente renderiza no servidor. O servidor vai 9 vezes na API. É isso aí. E aí a gente entrega um markup HTML. Entendeu? A experiência de refazer a página foi bem legal. Se quiser, depois a gente conversa, eu vou estar aqui amanhã, porque a gente saiu de alguns modelos e a gente saiu de uma página que era muito ruim para uma página que é muito boa hoje. Entendeu? E aí é bem legal essa experiência. Só que isso eu vou começar a contar aqui a outra palestra. Mais alguma pergunta? Não? Então, gente, muito obrigado vocês aguentarem a fome. Aplausos. 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 Aplausos.